Ah, tô piritou, tô piritou, 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 vou na beira, piritou, vou na guila, tiro a piritou. Oi, como é que é a música do chuveiro? Chuveiro, chuveiro, não para assim, que é uma linda. Zé! Chuveiro, chuveiro, não para assim comigo, chuveiro, chuveiro, namoro seu amigo, chuveiro, chuveiro... Solta o dedo assim, pra tocar. Vai? É, com o dedo. Nada, nada. Só sei que adorei. Vai ver fogo com você. Chuveiro, chuveiro, namoro seu amigo, chuveiro, namoro seu amigo. Chuveiro, 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 chuveiro. Olhei aqui pra ela e falei, o que que é isso? Olha a Renata, ela não me vê assim. Eu não sei nem nada. Olha lá, olha lá, viu? Não sei nem nada, não sei nem nada. Falou, ligado, seu perfeito. Eu sou chanelho, hein?